Narrador demitido da Globo entra na justiça por assédio e pede 4,6 milhões de reais. Você está no Aeromotocar, o seu canal de variedades. Demitido da Globo em outubro de 2021, após 13 anos de trabalho, Linhares Júnior entrou como ação na justiça do trabalho. O narrador alega que sofreu assédio moral de um chefe do departamento de esportes, que o teria chamado de narrador ultrapassado. O valor total da ação é de 4,6 milhões de reais. Linhares também pede o pagamento de outros direitos, como controle do tempo de jornada de trabalho e multa por desrespeito ao intervalo de interjornada. O narrador confirmou o processo, mas não deu detalhes. A primeira audiência entre as partes está marcada para 29 de junho. Procurado pelo Notícias na TV, o narrador confirmou o processo, mas não deu detalhes. A primeira audiência entre as partes está marcada para 29 de junho. Na ocasião, poderá haver um acordo ou as partes serão ouvidas para que seja dada a sentença. Na ação, o narrador alega o que já havia contado em entrevista ao site Notícias da TV em dezembro de 2021. Na ocasião, o locutor disse ter sido humilhado pouco antes do desligamento ao ser chamado de narrador ultrapassado por Jorge Guilherme, gerente de futebol de emissora. Após a saída dos antigos nomes que estavam no Esporte TV, como Raul Costa Jr., e também com a chegada de outros gestores, comecei a notar que perdi espaço e comecei a pedir para o Jorge mais oportunidades em partidas da Série A em eventos importantes, disse Linhares à época. A situação ficou tensa até outubro de 2021, quando ele pediu uma reunião com o Jorge Guilherme, o que ocorreu no dia 22 daquele mês. O narrador relata que foi naquele encontro que o assédio moral teria acontecido. Ao pedir novamente mais oportunidades de trabalho no Esporte TV, Linhares Jr. teria ouvido de Guilherme que ele seria um narrador ultrapassado com estilo antigo e não cabia mais na TV atualmente. Eu me coloquei à disposição para ir ao Rio de Janeiro, onde se tem mais estúdios para transmissão, e ouvi que era um narrador com estilo antigo e ultrapassado. Me senti humilhado. Fiz a denúncia na ouvidoria da Globo e 20 dias depois fui chamado para uma reunião. Falei com um amigo, ou irão me dar uma bronca ou vão me demitir. Me demitiram, relatou ele. Após mais de um ano desempregado, o Linhares Jr. só voltou ao trabalho em janeiro deste ano, quando assumiu um projeto de esporte na Jovem Pan de Curitiba, onde transmite jogos dos clubes do Paraná como Atlético Paranaense e Curitiba.